Por que você saiu por essa porta? Não consigo mais dormir Vivo esperando a sua volta Sofro sem você aqui Tá me fazendo falta seus abraços Tá me fazendo falta seu amor Sem seus beijos não sei mais o que faço Traz de volta seu calor Não posso te perder Não dá pra te esquecer A casa está vazia sem você aqui As noites são frias não dá pra dormir Olho no espelho me olhando Vejo a solidão em mim Vejo uma foto sua no celular A saudade aumenta Tento te ligar Mas não adianta o celular Só chame da caixa postal Você não quer falar Mas eu insisto amor Até você voltar Mas eu insisto amor Até você voltar Marcos Barreto Sofre coração Tá me fazendo falta seus abraços Tá me fazendo falta seu amor Sem seus beijos Tá me fazendo falta seu amor E não adianta o celular E não adianta o celular E não adianta o celular Só chame da caixa postal Você não quer falar Você não quer falar Mas eu insisto amor Até você voltar Mas eu insisto amor Até você voltar E não adianta o celular